Eu tava no pé da jurema, com a minha maracá na mão Chamando os cabotinhos para dançar o porém Chamando os cabotinhos Vai, a toré, teus cantos ressoam Vai, a toré Vai, a toré Vai, a toré Galera, sai no chão Vai, a toré Vai, a toré Das sombras Envolvidam as batas No banho das noites Na estrela, surgindo em tesoura Vira o caminho, libertarão Vai, a toré E mais abençoa e saca Oceais do mundo que pede É tudo Vem, qual é o que a doutora Que sempre pensava Vai, a toré Já vem as tribos Para os cantos Toquem, troquem-nos Já vem as tribos Toquem, troquem-nos Vai, a toré 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 Já vem as forças Reis e truncos Toquem-nos Já vem as tribos Deu vez de chama Tom, oi, a toré 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 Solta a terra Em teus segredos Se esvague em teus dedos Entre teus seios Oi, a toré Oi, a toré Oi, a toré Oi, a toré Eita, eita Um, dois, três Começa Esporte, cadeira Azul A toré 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 Com as sombras Induídas Nas batalhas Braca-feira As mãos Braca-feira Sentindo-te Jornaldeira Braca-feira E oальным Braca-feira Caleta A toré As famas Suas Sagradas Que tem É fulgura Bebida Acabora O ministério E a linha alto Chamei a força, gente de cantos Toque em trocamos Chamei a força, gente de cantos Toque em trocamos Chamei a força, gente de cantos Para dançar, que o Nérgulo chama Jure, metelo nos rios dos seus cabelos Solta a chuva, solta a terra em teus segredos Se esvague em teus dedos, entre teus seios Solta a chuva, solta a terra em teus segredos Quem é e qual é a melhor galera do festival de Parintins É a do boi caprichoso, o boi bicampeão do festival Alô, Neto Marmstrung Balança aí, balança aí, balança aí 1, 2, 3, começa Solta a chuva, solta a chuva, solta a chuva A mais representativa desse festival O da Santos, Midas e Tudis, fechamos Praço e da Toré, reluz Praço e da Toré, reluz A Toré, reluz A Toré, reluz